Aleluia! Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Eles são sensíveis Pra ouvir meu amor Posso apesorar Mas a alegria vem de manhã É Deus de tempo E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus ameaça Deus de progresso Deus que não é homem Ame de mim Tudo pode dançar Tudo pode mudar Tudo pode dançar Tudo pode dançar Tudo pode dançar Deus de progresso Deus de progresso Deus que não é homem Ame de mim Deus que não é homem Que não é homem Deus que não é homem Te homem love Deus que é tão ill O impossível acontecer Toda minha vida, hoje começa Deus que não é homem, não é mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas a palavra não se cumprir Deus que não é homem, não é mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas a palavra não se cumprir Deus que não é homem, não é mentir Deus que não é homem, não é mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas a palavra não se cumprir Deus que não é mentir Deus que não é mentir Deus que não é mentir Seus planos não podem ser Deus te prometa, Deus te prometeu, nem pra ver etir. Tu não pode calçar, Deus te prometeu, mas tua comanda, mas se ouvir, Deus te prometeu, nem pra ver etir. Deus te prometeu, nãos, Deus te prometeu, nem pra ver etir. Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir